A Ive Viana é uma escultora que trabalha sobretudo com gesso e achámos que quer o material em si, quer pela maneira como ele trabalha, de uma maneira muito simples, muito autêntica, com muita subtileza, com uma beleza que é uma beleza muito discreta, achámos que tudo isso representa muito bem todo o espírito que este hotel quer, que é um espírito de qualidade, beleza, de equilíbrio, de subtileza, sofisticação, mas despertencioso, simples, autêntico outra vez. E é com muito orgulho que o temos logo à entrada do hotel. Após ser contactada pelo cliente, o ideal é eu ir ao espaço para conhecer o espaço. Depois disso é feito um desenho que vou apresentar para ser aprovado. Depois de ser aprovado passo à criação, dependendo do projeto que eu vejo qual é a técnica que vou usar. Após a parte da criação é feito um molde silicone, sou eu também que faço a execução dos moldes de silicone. Depois do molde silicone é feita a reprodução das peças finais, para irem para a obra e depois da reprodução a geusos é feita a montagem. Música Música O painel para a padaria Ribeiro foi modelado diretamente a geusos. Ele tem 5 metros, mas eu fiz um módulo e foi dividido em 4. Ou seja, é sempre o mesmo painel, repete 4 vezes. E eu arranjei uma forma, de forma a que eles se ligassem. Então há uma flor que é realmente muito grande e ela está para cima e para baixo, para cima e para baixo, para não repetir sempre, ou seja, para não termos sempre a mesma flor, no mesmo sentido. E não se nota, no entanto, que são 4 painéis repetidos. É um painel só, no total. Nós queríamos um painel que não ficasse muito centrado num objeto só, num desenho só. Ou seja, de modo a preencher a sala. Essa parte toda foi-nos apresentada pela Iva, porque ela replicou aqui uma série de flores e depois mostrou-nos o trabalho de uma parte do painel, que depois ia ser replicado conforme está aqui. E nós achamos que preenchia muito mais do que colocar só o desenho de uma flor, ou de uma rosa que ela também tem. A Iva teve um papel preponderante, até porque nós queríamos que fosse um trabalho que não fosse pensado por nós, ou seja, a ideia que fosse nossa de pôr aqui o painel, mas que tudo o resto viesse da ideia da Iva para a nossa casa. Com os meus clientes, eu convido-os sempre a vir verem o processo de trabalho, porque eu quero que eles percebam como é que é feito. Não há máquinas, é mesmo uma questão manual. Se não houver hipótese, o que eu faço, eu fotografo sempre. Desde o início, tenho pastas e pastas de fotografias com todo o processo de trabalho guardado. Então eu vou mostrando para eles irem acompanhando, porque realmente o que eu quero é que as coisas estejam ao agrado também do cliente, dentro do que é o meu trabalho. Mas a parte criativa é sem dúvida nenhuma a parte melhor. E é o que me dá mais goza, é meter as mãos na massa, sem dúvida nenhuma. Este programa é patrocinado por Sim, e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Damos valor ao seu imóvel. Obrigado.